Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui esses dois modelos de chave, vamos decorar duas chaves, bem bonitinha, a joaninha e a corujinha. Gente, a corujinha quem fez foi a Jaque Suzuki, nem foi igual a essa e eu me inspirei e fiz essa joaninha que... ela fez a joaninha também de molde, que é a joaninha zoiudinha, eu me inspirei e fiz a chave, mas eu pedi autorização pra ela, gente, eu fui lá, perguntei pra ela se ela não se importava em gravar e ela foi super fofa, Jaque, obrigado e aí eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz essas duas chaves, tá? A Jaque também tem cortadores lindos, gente, corre lá na lojinha dela pra ver e vamos aprender a fazer essas lindezas, vamos? Gente, primeiro nós vamos começar com a chave da joaninha, eu vou aproveitar essa chave, que ela já é redondinha, já tem formato, que aí vai ficar legal aqui a joaninha. Eu já abri uma massinha preta pra adiantar aqui, pra facilitar e aí a gente vai cobrir toda a parte da chave, a partezinha de cima, a gente tem que ter cuidado pra não invadir a parte da chave mesmo, né? Senão depois ela não vai nem entrar lá no lugarzinho certinho, tá? E a gente tem que respeitar o limite dela. Aqui eu vou só cobrir mesmo, gente. A gente vai só envolver essa parte todinha, tá? Tomando cuidado pra não invadir esse limite que a chave dá pra gente. E aí agora a gente vai cortar só em volta aqui esses excessos. Tomando cuidado, gente, pra não cortar demais e aparecer o metal da chave, tá? E aí a gente vai tirar toda a rebarbinha aqui. Agora a gente só tira as marcas mesmo que ficaram por causa da tesoura, tá? Tomando cuidado pra não deformar, pra não deixar a marca de digital, tá? Capricho e carinho com a peça é essencial. Aí, gente, agora a gente vai furar a partezinha onde entra, onde ele vai entrar no chaveiro, né? Vou usar o pincelzinho aqui, se bem que não vai dar certo. Eu vou pegar outra partezinha que entre mesmo aqui no buraco. Olha. Aí, gente, é só furar mesmo, tira o excesso. Ali vazou pra trás, eu vou cortar o excesso que ficou porque ele vai acabar não saindo. E aí a gente vai ter que arrumar aí com o pincelzinho modelador pra tirar todas essas marquinhas feias que ficaram, tá? Fura, deixa bem redondinho a partezinha do furo pra ele poder entrar legalzinho lá no chaveiro depois, senão depois ele não entra em nenhuma argolinha, né? Alisa bem, gente. Não deixa a marquinha não. Vamos deixar o trabalho limpo, bonito. Vamos deixar ele bem arrumadinho. Gente, eu tô percebendo aqui que ele tá deformando um pouco. Eu acho que sobrou muita massa nas laterais. A gente vai ter que tirar um pouco aqui. A gente tem que tomar cuidado pra não deixar nem de mais e nem de menos, senão ele acaba criando ar. E aí a gente vai alisando sempre. Tá? Essa parte é bem rápida, mas é que eu deixei muita massa aqui na lateral. Aí a gente tem que tá consertando. Do outro lado a mesma coisa. Vê direitinho pra ele só encapar a chave, sem ficar excesso e sem ter falta de massa também, tá? Olha, gente. Deixa bem bonitinho. Deixa o buraquinho bem direitinho. Tá? Capricha mesmo. Aí eu tirei a lenha, tá vendo? Aí a gente tem que consertar. A gente tem que tomar muito cuidado pra não ir mais do que... não cortar mais do que tem que cortar, tá bom? Olha, a gente ficou assim os dois ladinhos e a gente vai começar a decorar agora. Agora a gente vai fazer as asinhas. Pra as asinhas a gente vai usar uma grama e meia pra cada asa, tá? A gente vai tirar todas as marquinhas, faz aquela bolinha, uma coxinha, tá? Com as duas que a gente vai fazer um coraçãozinho. Tá bom? Ó, a gente marca com a parte mais gordinha da faquinha. A gente vai marcar a parte gordinha, a chata, tira todas as marquinhas. Quem tiver forminha de coração, a gente pode fazer, quem for fazer bastante. Mas aqui eu tô fazendo uma só e eu tô fazendo a mão mesmo. Porque é bem facinho fazer esses coraçõezinhos. Olha, a gente vai só marcando mesmo e tira todas as imperfeições dele arredondo os cantos, tá? Aí a gente vai colar aqui na nossa chave, tá? Lá embaixo. Aqui a gente vai precisar usar cola de verdade, gente. Mesmo que a massa esteja fresquinha, a gente tem que colar. Porque a gente vai manusear, tá? E ele pode acabar caindo. Vamos colocar uma colinha. Vou usar cola branca mesmo. Essa é da minha parceira, da Bia Cravol. Gente, o tubo tá assim porque eu coloquei um... Como é que é o nome? Um alfinete pra não entupir e ele acabou enferrujando aí dentro. Não deu certo, né? Mas não atrapalha não. A colinha tá saindo branquinha do mesmo jeito. Tá? Aí a gente cola, tomando cuidado pra não invadir a partezinha, o furinho. Tá? Senão depois ele não vai entrar ali. Toma bastante cuidado pra não invadir o furinho. E põe ela ali coladinha bem bonitinha. Aí a gente vai fazer a cabecinha da joaninha. A gente usou aqui 2 gramas de massa. Nós vamos usar pra fazer a cabecinha. Aproximadamente 2 gramas de massa. Tá bom? A gente vai sovar pra não dar rachadura. Vamos fazer a bolinha. E da bolinha, gente, a gente vai fazer uma bolinha meio que um rolinho. Não é bem um rolinho. É uma bolinha achatada. Tá? A gente dá só uma achatadinha nela. E vamos colar ela na frente da asinha. Sempre com cola branca. Pra não ter o perigo de cair. Tá bom? Olha que fofo que tá ficando, gente. Não deixa passar pra baixo e nem pra cima, tá? Coloca ali no lugar certinho. Aí vamos fazer os olhinhos dela, a massinha branca. A gente vai fazer duas gotinhas, gente. Não dá pra pesar porque é bem pequenininha, tá? Duas gotinhas com a massinha branca que a gente vai fazer inspirado na joaninha da Jaque. Tá? Ela que fez umas coisas mais lindas, gente. A gente visita lá a página da Jaque que vocês vão se encantar com as peças dela. Tá bom? A gente faz duas coxinhas achatas e vamos colar bem lá em cima no rostinho da nossa joaninha. Tá bom? A gente vai colar. Aqui eu não vou passar cola porque eu vou apertar bem ela. Tá bom? Deixa eles bem juntinhos. Porque aí é que vai deixar eles fofinhos, tá? O meu separou, eu junto aqui. Deixa bem, bem juntinho mesmo que aí ele fica bem fofo. Olha que gostosura, gente, que tá ficando. Aí pra pupila dela, a gente vai usar aqui da Bia Cravol essas mini pérolas, tá bom? Se eu não me engano, essa daqui é de 3 milímetros. Lá na lojinha da Bia Cravol vocês encontram. Tem várias cores. Tá? E aí a gente vai colocar só aqui, ó. Uma pupilinha de cada lado. E deixa elas bem juntinhas, gente. Pra elas ficarem zaroinha. Que é o que deixa bem fofinho mesmo, bem engraçadinho. Afunda ela pra não ter o perigo dela soltar. Tá bom? Porque é aquele negócio. Como a gente vai tá manuseando o tempo inteiro, chave, né? Aí a gente tem que deixar ela bem enfiadinha mesmo. Tá bom? Olha que fofo, gente, que tá ficando. Agora, gente, a gente vai ter que pintar as bolinhas, tá? E fazer a anteninha. Então vamos pintar a bolinha primeiro com a tinta acrílica preta. Tá bom? Porque aí fica mais fácil. Porque se a gente colocar a antena primeiro, depois vai acabar atrapalhando a gente fazer as pintinhas. Um boleadorzinho mesmo, esse meu já tá sujo de tinta, a gente vai fazer várias bolinhas aqui nas asinhas da nossa joaninha. Gente, a quantidade é a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Faz o tanto que vocês acharem bonitinho aí. Tá? As minhas estão assim. O ideal seria deixar secar pra continuar a manusear, mas a gente já vai fazer a anteninha. Eu vou usar aqui arame... Aqueles arames de meia de seda, gente, o pretinho. E com o alicate de bico redondo, eu vou dar só umas voltinhas aqui na pontinha. Porque eu não vou colocar bolinha de massa, porque ela acaba soltando, tá? E eu vou dar um espacinho aqui que eu vou cortar. Com o tesourinho mesmo, esse arame é bem maleável. Aí a gente faz as duas anteninhas, iguaizinhas, tá bom? A gente vai cortar um tamanhozinho maior, que a gente vai fazer um elozinho embaixo também. Igual a gente fez aqueles oitinhos pros chaveiros, que é pra ele grudar mesmo lá dentro da massa quando ela endurecer. Porque é aquela situação, gente, que vai estar sempre na mão, né? E às vezes a criança pega, né? Fica dentro da bolsa. Só pra não ter o perigo de perder mesmo essa anteninha. Tá bom? Aí a gente vai só colocar ela. Eu não vou passar cola, porque como eu fiz esse elozinho, ele já vai grudar bem legal lá dentro. Eu deixei ela bem compridinha pra ela entrar mesmo. E eu vou pôr, gente, ela abaixo da minha asa. Pra não ter o perigo dela ficar batendo mesmo e soltar, tá bom? A gente tem que pensar bem nisso. A mesma coisa com a outra anteninha. Tá? Olha como ela ficou fofa. Agora a gente só vai dar uma enfeitadinha nela. Eu vou colocar uma coroinha. A gente pode pôr coroa ou lacinho. Olha, tem vários modelinhos. Olha, essas todas são lá da Bia Cravol, tá, gente? Eu posso escolher a que eu quiser. Essa eu acho que vai ficar muito pequenininha. Acho que eu vou usar a outra mesmo. Tá? Essas coroinhas vocês encontram lá no site da Bia Cravol. Tá bom? www.ateliabiacravol.com.br Com um pinguinho de Tecbond, gente, essa é a número 3, que não escorre. Eu vou colar essa coroinha aqui na minha joaninha. Porque se for com outra cola, ela vai acabar soltando. Tá bom? Tomando cuidado com o nosso buraquinho ali pra ainda ter o buraquinho pra poder entrar. E ela ficou assim, gente. Olha que fofa. E a gente vai deixar secar. Vamos agora pra chave da coruja. Tá bom? Eu vou aproveitar essa que já é quadradinha. Já vai me dar um formato bem legal. E eu já abri aqui também, gente, pra adiantar a massinha rosa. Tá? E a gente vai encapar da mesma forma que a gente encapou a outra. Pronto, gente. Ficou igual a outra. Vamos abrir o espacinho aqui pra gente começar a decorar essa chave. Tá bom? Eu vou fazer ela toda de rosinha e azul. Vamos guardar a massinha, tá? E aí, vamos lá. Eu vou pegar o azulzinho, vou começar com a barriguinha dela. Eu vou fazer um coraçãozinho, gente, bem pequenininho pra eu colocar no lugar da barriguinha dela. Fazer igual a gente fez a asinha da joaninha mesmo, tá bom? A coxinha, na parte gordinha, a gente marca e forma o coraçãozinho, tá bom? Bem achatadinho que vai ser a barriguinha dela. Eu vou colocar aqui. Passou pra baixo, gente? A gente corta, tá? E ficou assim, ó. Aí a gente vai fazer as asinhas dela, que também são dois coraçõezinhos, da mesma forma que a gente fez as asinhas da joaninha. São bem pequenininhos, gente. Eu vou tentar pesar aqui pra vocês verem. Ó, não pesa nada. Não tem como pesar, tá? São pequenininhos e também varia de chave pra chave. Eu não sei o tamanho da chave que vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Aí vocês vão adequando aí a chave de vocês, tá bom? Não tem como passar medida. Olha, é a mesma marcaçãozinha mesmo, gente, tá bom? Igualzinho, igualzinho. E aí a gente passa a colinha, tá bom? Na lateralzinha da chave. E a gente vai colar as asinhas dela bem na lateralzinha mesmo, tá? As asinhas também podem ser coladas, gente, conforme vocês quiserem, tá bom? E o formato também que vocês quiserem. Agora nós vamos fazer, gente, os olhinhos dela, tá? Massinha branca. A gente vai fazer duas bolinhas, que também não tem como pesar. Infelizmente vai ter que ser no olho mesmo, tá? Vocês vão adequando aí. E a gente faz as duas bolinhas, gente, bem perfeitinhas mesmo, sem rachadura. A gente tem que se preocupar nisso, do trabalho estar bonito, sem marca, sem rachadura, sem marca de digital. E vamos colar lá as duas bolinhas, tá bom? Achata elas e deixa elas bem juntinhas uma da outra. Nesse caso, gente, que eu não tenho profundidade, não tem como eu colocar aquelas duas pérolazinhas pra fazer a pupila. Então eu vou fazer de massa mesmo, eu vou furar aqui e eu vou fazer com a massinha preta mesmo, tá? Ó, gente, a gente furou aqui o espacinho onde vai entrar a partezinha preta e a gente faz duas bolinhas bem pequitinhas mesmo, micro bolinhas aqui. Tá bom? E a gente vai colocar uma em cada olhinho. Opa! Ó, ficou assim. Aí a gente já pode fazer o biquinho dela, tá bom? Que vai ser uma coxinha laranjinha, piquititico também, tá? Só uma coxinha mesmo, uma bolinha, uma coxinha e achata a partezinha de cima, gente. E a gente vem e cola. Eu não coloquei cola ali, gente, porque eu já tinha vazado um pouquinho da cola do olho. Olha como tá ficando fofíssima também. Agora só falta a gente colocar as orelhinhas dela, que eu vou fazer de rosinha, acompanhando o corpinho dela, tá bom? A gente vai fazer duas coxinhas piquititicas. Bem pequenininhas mesmo, tá bom? Eu poderia fazer no topo da cabeça, mas vai ficar muito lá em cima. Aí eu vou acompanhar aqui onde tá o buraquinho da chave, um pouquinho pra dentro. Tá bom? Olha como ficou fofo, gente. Que coruja cuti. E agora a gente só vai enfeitar ela. Colocar um lacinho ou uma coroinha. Vamos ver aqui o que que casa melhor. Ó, dá pra pôr lacinho. Dá pra gente colocar lacinho de tecido também. Vamos ver como é que fica um... Olha esse rosinha, vamos testar. Muito grande, né, gente? Vai esconder a cara dela toda. A gente pode colocar coroa também. Olha, tem outros tipos de laço. Não sei bem o que colocar aqui. E agora? Vamos ver. Vamos ver se uma... Uma coroinha fica legal. Acho que não, né? Vai atrapalhar até entrar ali no molho de chaves. Vamos colocar um lacinho mesmo, gente? Olha, desse lacinho vai ficar fofo. Olha que graça. Vamos colocar esse, né? Aí a gente vai colocar um pinguinho da Tecbond número 3. Qualquer cola instantânea, gente. Não tenho apoio da Tecbond. Eu tô falando aqui porque é a que eu tô usando mesmo. Tá? Um pinguinho e a gente já cola ali o nosso lacinho na nossa corujinha. E ela ficou assim, gente. Muito fofa. E ficou assim, gente. Olha, a nossa joaninha e a nossa corujinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês podem fazer vários outros modelos de chaves. Curtam, compartilhem. Olha que fofura. Vocês podem alterar aí e fazer do jeito que vocês quiserem. Gente, me ajuda curtindo, compartilhando, pra gente divulgar o canal e pra gente crescer cada vez mais. E mais uma vez, beijo, Jaque. Obrigada.